o pet 5.0 notas de atualização eu vou fazer um pouco diferente hoje aqui nesse vídeo primeiro o chat vai estar aqui do lado da live se vocês quiserem me acompanhar a principalmente para com leitura de pet ou me ver jogando você que só assistir meus vídeos a eu faço live o horário é meio incerto mas para você não perder se ativa o Sininho que você nunca vai perder quando eu vou fazer Live geralmente tá falando Live de noite agora a partir das 18 o chat tá aqui embaixo diga Oi chat bom a gente já tem um vídeo falando sobre os itens do pet 5.0 nesse vídeo eu já explico tudo certinho o que é que encaixa o que é que não encaixa quais são os campeões que eu quero que aconteça que eu imagino que vão acontecer e coisa do tipo a gente vai falar sobre os itens hoje sim só que eu acho que uma forma mais resumida e mais direto tá bom a gente vai falar também sobre os bufes e nerfs nos campeões na verdade só teve foram três nerfs e um buf se eu não me engano e a gente vai falar sobre a principal mudança do 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 pet que não é item não é campeão novo não é campeão velho não é nerf não é nada é um minho novo que chegou que pode mudar o adrift completamente se isso é claro não vai ser só uma leitura eu também vou contar o que eu acho disso tudo beleza bom vídeo para vocês não é bom a notas da atualização do 5.0 do adrift sentiu nossa falta nós sentimos a sua temos uma atualização das grandes hoje prepara-se para nova campeã novos itens mudança do mapa alterações da mecânica de jogo e mais boas-vindas a primeira atualização a do ano atualização 5.0 do já vou então vou reler de novo né a nova campeã sindra já tá no jogo tá sindra é uma maga de explosão e de controle de grupo a costuma a muito bem tá do mid pro late game é uma maga um pouquinho difícil de jogar ela costuma em mid não a costuma ser uma boa PC e apesar que o tag vai fazer com certeza não costuma ser uma boa suporte também porque geralmente precisa de itens caros para serem feitos a toda a mecânica dela envolve umas esferas que ela consegue invocar as suas skills usam essas esferas para causar mais dano ou mais controle de grupo ela costuma ganhar stacks se eu não me engano matando o adversário aí quando você matando minions e adversários quando o form você vai upando você pode escolher habilidade quais habilidades delas serão upadas é antiga sindra do loll PC vindo para o ar de rift com a segunda modificada eu também já fiz uma análise do campeão tá em outro vídeo tá no mesmo vídeo que tá os itens é só procurar aí a minha análise tá eu vou deixar o card aqui em cima para você ver eu explicando as habilidades dela companheiros vai fazer um pouquinho a skin da gloriosa da temporada vai ser do xinzal a gente parece que mudou um pouquinho agora né não é mais um tema tão naval bom a skin do passe vai ser o veigar docinho a skin base horrível mais evoluída tá muito bonitinha vamos ter o evento que né e tivemos o rework do aurelion sol o rework do aurelion sol também farei um vídeo separado em resumo o aurelion sol virou um mago a menos mago de posicionamento mais mago depois de controle de posição como assim você vai precisar para menos saber se movimentar com ele e mais se posicionar com ele e ele também consegue controlar áreas do jogo ele tal qual aurelion sol antigo ele é um mago que ele cresce mais para o final do jogo ele também tem uma mecânica de de scale de habilidades conforme ele vai completando algumas mini quest matando minas causando dano com a primeira ele costuma ele tá muito mais interessante assim muito mais mago da forma que tá agora mas por curiosidade ele usa itens muito parecidos com o antigo aurelion sol a única coisa que eu vou falar no past notes é que ele você vai ter que fazer cetro de rilay para aurelion sol independente o campeão com cetro e sem cetro de rilay são coisas completamente diferentes com cetro de rilay ele presta sem cetro de rilay você vai sofrer muito eu vou lançar um vídeo vídeo também explicando todas as habilidades do aurelion sol quem sabe até com a gameplay tá bom é um campeão que eu curto muito a lore mas o novo aurelion sol não chegar a jogar tanto porque quando eu parei de jogar logo PC foi quando ele chegou quando ele chegou o rework lá tá bom o gragas é uma habilidade é a terceira habilidade dele agora vai poder você vai poder conjurar a primeira habilidade conforme usa a terceira pode parecer um buff pequeno mas é um buff gigantesco tá isso permite um gragas muito mais dinâmico digamos assim ele é um ele é um boneco que hoje a que antes do pet que já tá que já deve tomar quando você tiver assistindo esse vídeo a ele tava meio engessado agora o gragas vai poder ter uma liberdade muito maior de fazer seus combos fofos bom buff para gragas quem sabe agora com os itens de tanque ainda não viram um gragas tanque algo mais interessante se bem que esse buff aqui é bem melhor para o gragas ap e sim a o licinha agora ele de os ultimates do licinha agora de esfere um poderoso chute giratório em campo inimigo causando de 100 a 500 mais 200 de dano de ataque adicional mas 10 a 16% de vida de dano adicional baseado na vida máxima do alvo inimigos que foram atingidos pelo alvo ao longo do trajeto serão ameaçados no ar por um segundo e sofreram dano físico equivalente a 100 a 500 mais 200 de dda adicional mais 10 a 16% de vida adicional do alvo o dano causado em monstros é limitar 800 quem pediu o buff do licinha recebeu o melhor buff que podia ter porque agora além de dele sim ser o capeta do early game graças a sua mobilidade seu dano alto em campeões e switch agora vai ter dano baseado na vida máxima do adversário o que vai tornar ele tão útil tão no início do jogo quanto no final tanto contra campeões papéis quanto contra campeões mais grandes tanques um buff muito grande no campeão eu sinceramente não sei como vai ser a partir de agora Zaira eu ouvi um amém campeões de Hulk campeões na verdade qualquer campeão que não seja Zaira a Zaira foi nerfada e muito bem nerfada agora a duração das suas plantas a a a vida e a duração das suas plantas foi reduzida a duração foi de oito para seis segundos menos dois segundos você pode pensar que é pouco mas se você pensar bem é menos 25 por cento de duração e a vida das plantas também foi reduzida assustadoramente para 40 de 40 para 628 mais 10 por cento poder de habilidade para 20 a 260 de vida a base mas aí sim mais 35 por cento poder de habilidade ou seja aquela Zaira que jogava a planta e se o adc tinha que bater duas três vezes para matar vai matar só de um alto ataque agora foi um nerf muito grande isso aqui foi a principal parte do nerf mas não foi a única a próxima habilidade é como se toda que as pântano de raiz a terceira habilidade que prende os adversários o tempo de enraizamento foi de um ponto vinte e cinco a dois segundos para um segundo a 1.75 é como se a Zaira perdesse um nível da habilidade e a área de ação a área a área do do seu teammate foi de 500 a 430 de fato aquela área tava muito grande mas não reduziram dano da Zaira ou seja é um nerf muito maior para Zaira suporte mas também é um nerf para Zaira mid tá ela tava sendo usado muito mais suporte do que mid mas já é um excelente né estavam querendo esconder isso daqui mas várias habilidades de buff de alto ataque tiveram seu aumento seu seu alcance ampliado entre elas a terceira do Blitzcrank a primeira da Camila a segunda a primeira do Nasus a segunda do do Nautilus a primeira da shivana a terceira da vai a primeira do Volibi a primeira do Kong e a primeira do Zinzal agora todas as habilidades ganharam um pouquinho mais de alto ataque dessas habilidades buffado por essas habilidades ganhou um pouquinho mais de range daqui o que mais me chama atenção é do Nautilus a ira de titã não é um buff apenas na primeira habilidade como é da vai como é o do Volibir como é o do Kong ela fica ela dura até o estilo de durar tá então pro Nautilus aqui foi um buff ainda mais a aqui são mudanças nos modos for fun na verdade eu fico surpreso no tamanho das mudanças do modo Arena Talvez a Riot queira investir um pouquinho mais nesse modo eu particularmente gostei muito desse modo tá se tiver modo ranqueado eu fico muito feliz eles anunciaram o modo ranqueado né não sei se já vai vir agora estudar uma lida rapidinha para ver se vem aparentemente não vem esse no modo Arena se o modo Arena ficar mais interessante eu faço um vídeo só para ele tá ok também mudar os aprimoramentos de lá e também mudaram né fiz a e Buffs apenas para o modo Arena ou seja estão levando o modo Arena tão a sério quanto o modo Aran não é meu Deus do céu que modo temos que levar a sério mas também tá levando um carinho a mais quem sabe o modo fixo no futuro agora o que mais importa para gente o lado mais pesado do pet mudança das mecânicas de jogo eu mais uma vez repetindo tem um vídeo explicando cada item novo e cada mudança tudo certinho e quais campeões devem ser mais influenciados com esses itens é só você dar uma olhada no canal e agora eu vou dar um uma leve pincelada sobre cada item e e como ele virá Ok a o primeiro item a lança de showzinho item voltado para lutadores e duelistas ele vai custar 3.200 de ouro vai dar 300 de vida máxima 45 dano de ataque 20 de aceleração de habilidade a sua árvore de construção é mais para gpc uma gema ardente mais 700 de ouro e sua passiva é o despertado dragão aumenta a aceleração de habilidade da de habilidade das habilidades habilidades básicas em 25 por cento por seis segundos depois de conjurar um ultimate e concede 30 por cento de velocidade de movimento adicional que decai ao longo de três segundos conseguiram a eliminação dentro desse seis redefine a duração da habilidade e esse tem daqui é problemático demais tá campeões lutadores e duelistas quase todos devem começar a querer fazer esse item eu tô falando da que eu acho que é um item muito bom muita gente tá perguntando se a descer vai poder fazer esse item olha o fato de não dar nem ataque speed nem crítico para descer é um pouco triste porém eu não duvido não adicionado que em uma é uma partida que você esteja jogando dia e você não queira fazer um item desse por exemplo mas é um item muito mais focado para duelistas e lutadores tá tanto na baron laine quanto na jungle ambos vão querer fazer se hidratitânica esse sim é voltado também para lutadores mas menos para duelistas e para tanques tá o curso da hidratitânica custa 13 mil de ouro da 550 de vida máximo é o único atributo que ela dá árvore de construção é Brasa de Bama e cinto do gigante mais 700 de ouro ela tem duas passivas Colosso recebe dano de ataque equivalente a 5 mais 2.5 da sua vida adicional ou seja a matemática básica não é meu forte mas só por ela vai dar 5 mais 2.5 de vida adicional 2.5 de 100 2.5 2.5 vezes 5 10 15 por ela vai dar mais 20 de dano tá mais 20 dano de ataque mas aí se você colocar mais o armog mais coração de aço mais é capa de fogo solar mais é coroa de fogo ardente enfim todo mais crescimento é crescimento excessivo enfim é ultimate do mundo passiva do saio por aí vai vai aumentar tudo isso em dano de dano de ataque e ainda tem uma segunda passiva que a cara dois segundos e meio seu próximo alto ataque a causa dano físico adicional equivalente a 25 mais 3 por cento da sua vida adicional e também afeta torres criando uma onda de choque que causa dano físico equivalente a 80 mais 10 por cento da sua vida adicional nos inimigos através do alvo campeões de ataque à distância causam 75 por cento desse dano tem urgote mundo qualquer tanque tanque lutador o laf camille qualquer lutador a ou do ele está um pouquinho mais é virado para lutador e qualquer tanque esse item ele vai ser pode quase todo mundo é esse tem vai ser corre para quase todo mundo tá bom quase todo mundo eu não vejo nenhum tanque a não ser aqueles tru tanque tipo mal fit tanque de baron lane tá eu tô falando tem que suporte suporte não vai fazer assim provavelmente mas eu não vejo nenhum colosso que eu essa categoria de tanques que causam dano que não queiram fazer isso darios garen enfim volipir qualquer um vai querer fazer cita é um item muito bom não é um item tão caro mas é um item que ele age melhor conforme outros itens de vida já foram feitos eu não acho que vai ser feito de primeiro item eu acho que ele vai ser feito de segundo ou de terceiro tá bom e principalmente para você que quer jogar nas sites porque essa passiva que ativa cada dois segundos e meio também vai ser mais fácil para empurrar a lei coração de aço é um item que também custa três mil de gold é um item de setecentos de vida cento e cinquenta por cento de geração de vida base esse atributo é muito ignorado mas é muito importante para quem joga na baron lane principalmente agora que as fases de rotas estão mais longas vai explicar no vídeo que eu vou explicar já já porque as fases de rotas estão mais longas e vai ser a principal mudança do jogo tá as fases de rotas que antes geralmente duravam até os seis minutos agora podem durar provavelmente até os dez doze minutos quem esperava que o jogo virasse mais rock ou mobile legends vai virar muito mais league of legends ele custa três mil de gold e setecentos de vida muita vida cento e cinquenta de geração de vida base mais vinte de aceleração de habilidade tudo que um tanque quer só só faltava da armadura ou resistência mágica ela é feita de gema ardente cinto do gigante cristal de rubi mais cintos de ouro a só que ela tem uma passiva além de tudo isso enquanto você estiver setecentos timos de um campeão inimigo 600 unidades tá gente uma unidade antiga jogador velho carrega por três segundos antes de desferir um golpe imenso contra ele como assim carrega sabe quando você tá de demolir perto de uma torre então é a mesma coisa só que com campeões enquanto estiver perto do campeão vai estar carregando uma passiva em cima dele uma marca em cima dele depois de três segundos quando você dá um golpe nele você vai dar um ataque carregado causando dano físico adicional equivalente a cento e vinte mais cinco porcento da sua vida máxima e concede vida máxima equivalente a 12 porcento do dano causado ou seja além de você base bater baseado na sua vida também aumenta a sua vida para bater mais depois esse é o item que vai bom provavelmente vai botar um monte de tanque no mapa na baron lane e quem sabe até na junk mas muito mais na quais subs usam coração de aço eu sugiro que nenhum eu sugiro que nem mas quem sabe o método adgift é doido mas esse item daqui aí tem para baron lane porque aí tem para baron lane baron lane gosta de trocas curtas é tanque na baron lane gosta de trocas curtas para trocar o que aperto dos mortos-vivos correto tanque suporte não fica fazendo trocas curtas curtas porque geralmente ele vai ter um campeão de alcance batendo nele antes que ele dê qualquer troca curta tá sem falar que é um item de três mil de gold não é um item barato e também é o item que apesar do que eu falei para tanque dá pouco atributo pelo custo dele para suporte tá o item suporte costuma dar muito mais atributo que isso ou atributos muito mais passivos foi fácil de aplicar do que isso tá isso aqui é um item para baron lane tanques na baron lane pode ocasionalmente ser feito por um jungle ou por um suporte tanque pode mas aqui foi feito para baron lane se fica forte na jungle ou na na suporte vai ser nervado para isso tenha certeza disso tá esse item pode colocar malfite tem mundo saiam volipia um monte de tanque tanque mesmo no mapa para baron lane beleza manto da meia-noite a esse item sofreu um pequeno rework que pode tornar ele viado qualquer a partir de agora qualquer dano que deixe você com menos de 35 por cento de vida concede vida máxima adicional equivalente a vinte mais cinquenta por cento da vida adicional durante três segundos cinquenta por cento de resistência à lentidão e trinta por cento e trinta de velocidade de movimento nossa raposa mas já não fazia isso não a explicação desse desse item é o seguinte antes você curava esses atributos agora você ganha a vida dura você ganha a vida parcelada durante três segundos desses mesmos atributos digamos que você é um mundo que tem três mil de vida certo dessas três mil de vida você tem mil de vida adicional duas mil de vida de mundo base mais mil de vida de itens é uma seja lá o que você fez para o mundo para ganhar mais três mil de vida beleza e você está com o manto da meia-noite quando você ficar com trinta e cinco por cento dessa vida o que equivale para o mundo a um mundo de três mil de vida a mil e cinquenta de vida você vai ganhar durante é parcelado em três segundos 200 mais cinquenta por cento da vida adicional ou seja devagar 200 mais cinquenta por cento de mil ou seja você vai ganhar 200 mais 500 ou seja você vai ganhar 700 de vida adicional então em um período de três segundos você vai ganhar você tá lá com as mil e cinquenta de vida em um período a dura você vai em um período de três segundos vai ganhar vai ficar com mil e setecentos e cinquenta de vida e isso não pode ser anulado por nada tá corta cura não reduz isso então esse item torna essa pequena mudança cresce demais esse por isso que eu sempre falo e sempre fico meio 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 triste quando leio nos meus vídeos alguém que fala nossa lapuza porque você não fez corta cura contra saio ou porque o adversário não fez corta cura contra saio ou contra garen gente ganho de vida não é cura não é regeneração a vida que o saio ganha não pode ser cortada com corta cura da mesma forma que a vida que o manto da meia-noite vai te dar também não pode ser cortada com corta cura no caso do garen é porque a recuperação do garen é fora de combate então se corta cura não aplica porque você vai botar corta cura no garen então manto da meia-noite sobe é um item barato dá muitos atributos e agora tem uma passiva muito boa deve crescer muito no pé fim de atributos do suporte tá provavelmente agora com a mudança do zack outro item que sofreu o mini rework é que o pressage randuin que antes tinha aquela passiva que você é guardava 25% do dano crítico que você recebia 18 se o dano crítico se você fosse a distância é até no máximo 500 de vida e depois que você dava um auto ataque no adversário você curava esse esse isso que estava guardado tá agora se você não conseguir dar um auto ataque no no campeão inimigo você também vai se curar só que metade desse valor cena uma cena imagina uma cena onde você ali está está com enfrentando dois três campeões de crítico do outro lado tá perto da morte e sai correndo você não pode dar um auto ataque no adversário você não quer voltar para bater então você tá lá apanhando 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 depois de cinco segundos você tá fugindo você tá quase morrendo você não bateu em ninguém e do nada vai recuperar 250 de vida isso mais a passiva de de redução de ataque speed mais a vida adicional que a do randuin já dá pode tornar randuin viável coração congelado ainda pode ser mais interessante na maioria dos casos mas isso sim foi um bom ajuste da passiva de randuin convergência de zack convergência de zack não dá mais resistência mágica e agora ela dá a vida máxima ela deixou de ser feito de cara com caparine negatron agora ela é feita com cinto de gigante e isso tornou convergência de zack o melhor item de suporte possível para ser feito é um item que custa 2700 de gold parado é o item que dá vida é o item que dá armadura das é da tempo redução em tempo de recarga redução em tempo de recarga e tem uma senão a melhor passiva dentre todos os itens de suporte é o seguinte toda vez que você luta dizer você que você luta com seu campeão e essa habilidade tem um tempo de recarga blitz choram que o blitz tem útil a cada 99 segundos com a vida de certo senão para ativar esse é isso tempo todo campeões próximos a você campeões inimigos próximos a você vai ter um ar em volta receberão lentidão dano mágico por segundo e receberão dano a mais de campeões próximos que baterem nele então é um é tipo de absurdo você voltar dizer que de primeiro item a com uma leoninha cara se você tiver um maestro do lado um campeão de alto ataque é um absurdo de dano de aumento de dano só que fazer convergência de zack de primeiro item não era sempre bom porque nem sempre você enfrentar alguém com dano mágico do outro lado e geralmente você quer um pouco de vida de primeiro item e qual tipo de dano que sempre tem na bot lane dano físico ou quase sempre tem na bot lane na maioria das vezes tem na bot lane dano físico aí se tiver dano dano mágico eu vou perder essa resistência não porque de certa forma você ainda tanca dano mágico que você ganhou vida mais e tem perfeito para alistar leona a mumu esse item também deve ser mais feito na jungle tá de segundo terceiro item talvez mas de suporte alistar é leona a mumu blitz trash enfim virou o melhor item para suporte de engage na bot lane tá é o melhor e sem pensar duas vezes furacão furacão de hunan agora custa um pouquinho a mais dá um pouquinho menos de velocidade de ataque mas dá um pouquinho mais de dano de ataque e poder de habilidade furacão de hunan tava muito forte moeda antiga escudo relicário e foice espectral meu deus do céu foi uma tristeza tão grande ver os comentários no twitter gente isso daqui é um puff o fato do item demorar um pouco mais para evoluir ela pois é mas o item evoluindo dá mais status foda-se eu quero é ganhar gold mais rápido e agora que o item a é só evoluir depois de 250 de gold significa que eu vou conseguir 250 de gold a mais mais rápido a não ser que você fosse um suporte e gostasse de farmar o gold dos seus aliados se você é aquela luxe que adorava depois que o item fechasse e o tá na wave pegar todo o gold beleza se você é aquela zayra que opa o tei sem querer na wave usei a terceira e as quantas pegaram gold beleza se você aquela serafine a kkkkk tentei acertar a portline adversária e usei a terceira e segunda na wave limpei tudo beleza aí pra você é triste mas se você é aquele jogador de suporte que quer deixar o gold para os seus carregadores você poder farmar mais 250 de gold isso aqui principalmente para relicário foi muito melhor você tá feliz lembre são mais minions para você limpar e pressionar a wave de relicário sem falar que agora como eu disse mais cedo no vídeo a fase de rotas estão mais alongadas uma explicação que eu vou falar já já porque então como a fase de volta tá um pouquinho mais alongado o suporte vai ficar um pouquinho mais tempo na rota logo vai precisar farmar um pouquinho mais de outro a mudança dos mapas agora a gente vai ter o nosso fumo termódromo nosso no caso só os membros da Barolene tá que é uma esquina uma salinha de conversa que se abriu na Barolene já expliquei como é que isso afeta o jogo em outro vídeo é o vídeo sobre os vazamentos a 5.0 e o deve também mas em grande resumo isso aqui uma mais uma forma de do seu do seu Barolene ficar mais seguro mais uma rota de fuga e também mais uma forma do jungle gankar tá mas de forma geral isso aqui é bom para o Barolene e tem mais uma forma de se esconder e fugir do gank inimigo a a o fruto mel da rota do Barão foi um pouquinho recuado as únicas pessoas que não gostaram disso foram os doidos da cabeça que joga de vene na Barolene tá porque agora tá mais difícil a o rei o rei vai ter que se expor mais para quebrar seu fruto mel então se o babaquinha que tá jogando de vene de draven de caitlin de zaya na Barolene a quiser quebrar seu fruto mel para você para você ser forçado a comer ele agora vai ter que se expor mais e agora vamos para maior mudança do jogo a maior mudança do jogo e possivelmente a maior mudança nos últimos tempos nós eu custa dizer que foi tão importante quanto tá sendo tão importante quanto a adição dos itens de adc que tornaram a rola inviável na Barola na Dragon Lane tá lembra que quem é um quem joga um pouquinho mais tempo lembra que adc não jogava só quem jogava era a PC e temos uma nova tropa a o Minion canhão em resumo não vou eu só vou ler os detalhes aqui embaixo Minion canhão é uma catapulta enfraquecida e um guerreiro forte que bate a distância é um mago mais forte uma catapulta mais fraca tá as tropas de cerco agora as tropas canhões agora aparecem entre 50 segundos e 12 minutos de partido e só depois disso elas são substituídas pelas tropas de canhão a catapulta como nós bem conhecemos a tropa canhão tem um ataque à distância é mais fraca que a tropa de cerco mas é mais forte que uma tropa é um que um guerreirinho no geral a força da leva de tropas permanecerá consistente como antes de empurrar porém ela tem muito menos resistência que a catapulta logo a torre vai matar ela mais cedo então se você lembra que há uma coisa que eu sempre ensinei para vocês aqui no canal se rotaciona se dá recal em wave forte que é que é o ele forte o ele que tem catapulta porque porque depois que a torre mata o primeiro guerreiro ela foca na catapulta ela tanca uns 20 hits da torre claro que é menos mas vocês entenderão a hipérbole e dá tempo de você voltar para a rota agora nós não temos alguém que tanca tanto então será que vai valer a pena rotacionar será que vai valer a pena dar recal com o Minion chegando como é que será que essa torre vai interagir com como é que vai ficar o slow push como é que vai ficar o freeze de wave tudo isso muda muito o meta do agente por quê porque se o que a Riot quer fazer é deixar você só sair na hora das lutas e ficar na wave farmando até os 12 minutos sem aquela bagunça de aramid em verde lutas por nada todo aquele bem bolado quem é que fica fraco com isso os assassinos que gostam daquele caos no início da partida se você vai ficar farmando até os 12 minutos quem fica feliz com isso campeões que demoram um pouco mais a evoluir nas os a jack cena mais fase de rotas significa um jogo não mais demorado mas sim mais cadenciado qual é a diferença o jogo deve custou deve ter os mesmos 18 20 minutos de partida de sempre só que agora o que a Riot planeja está tentando fazer não quer dizer que vai acontecer gente tá depois não fala ela pode ser falou que o jogo ia fazer ficar assim não foi aqui a intenção do legislador a intenção da Riot o que a Riot quer é que você fique naquela mecânica de lol até os 12 minutos de parmi gank do jungle escapa do gank troca troca sincera na baron lane mid 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 no máximo dando um resvegueio um com o jungle para para tentar dar um invés de limpar o wave e os meninos os unidos que limpam aí vem muito mais rápido sempre gostavam de cantar mas será que agora não vai compensar tanto porque você vai se você o gan que não der certo o cara que ficar na wave vai chegar mais rápido na sua torre e você vai perder os meninos que a torre não vai botar a catapulta não tá lá para tancar então o que eles querem agora aqui até os 12 minutos o jogo fique mais na lenda só que tem mais um detalhe aí então lá você até os dois minutos o pessoal vai ficar mais lenny menos bagunça menos gold então o jogo vai ter não vai demorar mais não porque depois que houve outra mudança e a houve duas mudanças de experiência nesse jogo a primeira mudança é que os primeiros sete minutos de partida o ponto de XP da dragon lane vai ficar reduzida para mais ou menos equivalente a gente é o que é para os solenes ficarem na frente é mais ou menos para o a dragon lane valer como 0.75 jogadores e somadas um e-mail e cada outro ponto do jogo vale como foi complicado de que eu expliquei a d6 suporte terão menos gold e XP no início da partida para online mid lane e jungle terão mesmo um gol de descendo ou seja dragon lane levemente nerfada porque de fato tava ditando o jogo principalmente suporte e as outras rodas continuam no mesmo então levemente bufado outra mudança é que agora o ajuste de nível onde quando você tá atrás do nível ou quando adversário tá atrás do nível seu vai demorar um pouco mais mais um pouco mais para você recuperar esse XP ou seja rotacionar é mais punitivo antes você quando tiver tava 0.75 de nível do adversário você ganhava mais XP agora você vai precisar tá um nível inteiro no adversário tá outro ponto é que agora para alcançar o nível 10 acima tá mais demorado ou seja o pico de poder de alguns campeões também vai demorar um pouquinho mais tudo isso tudo isso sem falar nas mudanças de assistência de assistência tudo isso é para até os 12 minutos ser um jogo cadenciado depois dos 12 minutos é barata voa é dedo lá e gritaria é tiro para cima é gente dando tapa na cara de mãe a gente coxando o pai na lavanderia é loucura é bacanal perdão pelas palavras para as crianças bacanal é um pokémon não não procurem esse pokémon no google ele vai trazer vírus para o seu computador você vai perder rp então o jogo ele vai se parecer muito mais low do pc até os 12 minutos e mais wild rift depois dos 12 minutos então muita gente temia no twitter que virasse um rock da vida lanes pouco definidas galera girando para cima para baixo dando tapa e aquela loucura de suporte nem ir para além agora você tem que ir para além e você pode até querer rotacionar você pode até querer rotacionar só que vai ter que se rotacionar bem e certo ou seja vocês não queriam algo muita gente reclamava e eu falava a gente não é bem assim tornar mais simples não quer dizer tornar mais fácil muita gente reclamava que as mecânicas individuais de alguns campeões estavam mais simples inclusive teve isso também nesse pet mas o macro game tá muito mais importante desde a implementação das recompensas dos objetivos agora o jogador que sabe que vai saber a hora de rotacionar e a hora de ficar na lane jogador que vai saber sabe farmar na hora certa sabe da reserva na hora certa que agora todo mundo vai ter que aprender inclusive a gente que joga logo no pc mais tempo esse jogador que entende mais do macro vai ser muito beneficiado aquele que jogador que só quer jogar na doideira vai sofrer muito vai falar muito no twitter que a pior sessão de todas meu deus do céu como é que eu tô com não tô conseguindo antes eu pegava desafiante agora no passo do diamante meu deus do céu sempre fui gm to esmeralda agora e ótico um certo matchmake que matchmake horrível quando na verdade foi só o macro sendo implementado na cara de vocês e antes dos bounties quem ganhava além quem era bom de micro ganhava o jogo uma fiora matava lugar inimigo cinco vezes ficava full rico nunca ficava menos e que isso tinha uma adversária não tinha como recuperar gold ganhava o jogo de nova holanda chegou bount a fiora pode ficar até 12 barra 2 mas aí morreu entregou um um uma torre para o quebra-casso do garen não foi distribuir a vantagem lugar em que eu tô acionou um pouquinho mais roubou um dragon recuperou um pouco de gold matou três porque achava que tava muito forte mas antes não é tudo bem tava muito forte morria voltava e matava agora tava muito forte morria e a gente perdeu o baron olha mas tudo bem eu tô muito forte eu mato quem tá de baron veio bount o jogador que achava que era o deus do jogo não era mais a solução foi reclamar que uma time que tava ruim essa mudança pode ter o mesmo impacto ou maior o jogador que farmar farmar farmado rotacionava gancava pegava aqui ó ah mas tá lá catapulta tancando não perdi tanto gold agora vai farmar vai rotacionar aqui pena não perdi mas tudo bem perdi no máximo um guerreiro na rotação eita não tem mais wave como assim o cara tá 300 de gols na minha frente como assim ele pegou aqui eu não morri prepare-se se vocês ouviram choro na última season essa vai ser a season dos maiores chorões no wild rift tivemos mudanças também nos objetivos estratégicos que agora vão chegar mais cedo também que são aqueles objetivos que você ganha mais que são os bounties que eu acabei de falar a tivemos um pequeno buff nas almas de dragões é o suficiente para tornar dragão interessante laposa eu acho que não mas como todo o bucho de dragão estou aberto vamos ver durante o jogo a uma dragão agora da 135 a a alma dragão infernal agora dá 135 mais vinte por cinco porcento do dano mais 12 e meio de poder de habilidade a alma da montanha dá mais 50 de shield meu Deus do céu é nada a alma dragão Luciano agora dá 190 mais 36 porcento dano adicional mais 18 poder de habilidade mais 7 porcento de vida adicional na cura depois de você causar dano causar dano e a uma dragão de gelo agora dá 15 porcento um verdadeiro adicional a e agora isso tem 12 segundos de carga foi um bom buff tá talvez seja aquela aralto ainda vai ser o melhor objetivo principalmente agora com as outras estão tão valorizadas aralto vai ser um objetivo melhor claro mas eu perdi aralto laposa consegui a alma será que eu conseguir ganhar o jogo sim então bom buff nos dragões eu não acho que vai ser mais aquele objetivo inútil aralto ainda vai ser melhor mas foi um bom buff nos dragões tá talvez algumas composições que queiram escalar para este game seja até viável se preferir o dragão beleza mas isso só o tempo dirá a a mudança de redução de dano é um ponto também muito importante que agora a redução de dano seria comunidade com habilidade com o mesmo feito a agora redução de dano deixa de acumular redução de dano em porcentagem deixa de acumular como acumulava antes e ajustar um cálculo mas se você quer saber como esse cálculo foi feito foda-se a Rioja não tá aqui para te explicar nada tá você lembra a terceira hora do brown que reduziu o dano que vinha última escola está esse tipo de coisa agora não acumula tanto com os itens tá aralto do vale agora ignora as minas e vão direto e vai direto para a torre e agora você pode devolver qualquer item depois de 30 segundos de partida até 30 segundos de partida e é isso né o resto a os combos de flash estão um pouco mais fácil de usar agora mas nada que torne o jogo mais mais fácil só mais simples a jarvan camille gragas galho vai e assunto mais fácil de acertar o combo com flash trash é bom nada né eu acho que todo o resto é bom e velho foda-se então gente o que mudou fala do rex flash mudou o que no rex flash eu não peguei ah não é nada é só mudança é mudança de qualidade de vida gente não é nenhum puff nem net não é só mudança de qualidade de vida o jogo vai ser gravá-lo vazia só vai dar tá em que arranca mas enfim é isso gente a season do 5.0 vai ser a season com mais lágrimas que você vai ver no YouTube Twitter e por aí vai as pessoas nem sequer conseguiram entender as recompensas do do jogo e porque elas começaram a perder mais e agora não vão ter que reaprender a fazer rotação e farmar aquele que estudar mais o jogo vai sair na frente a nada tá cravado em pedra são demais o jogo então todo mundo que cravar o que vai acontecer a partir de agora tá se enganando ou te enganar tudo isso que eu te falei até agora é o que eu acho a minha experiência experiência de quase 15 anos de LOL um pouco mais de MOBA e eu vi várias mudanças assim acontecendo em vários jogos e geralmente eu só tô dando minha experiência para vocês mas outra coisa que minha experiência traz é que MOBA é uma loucura é uma soma de tantos fatores diferentes que não se pode prever com certeza nada tá e é isso espero que você tenha gostado do vídeo não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho do cheque like também considerar membro se tornar membro do canal me ajudou demais muito obrigado até a próxima tchau